Olá, meu amigo. Meu nome é Ronaldo Campos Rodrigues. Eu sou o coordenador do Centro de Treinamento em Ecocardiografia. Dando sequência aos 50 passos da obtenção de um ecocardiograma de excelência, hoje vamos falar sobre a etapa número 5. Veja, a etapa número 5 nada mais é do que a obtenção, através do corte paristernal transversal a nível dos vasos da base, do tempo de aceleração. Esse tempo de aceleração é um tempo que é calculado através da ecocardiografia para que a gente possa inferir a pressão média da artéria pulmonar. Nós sabemos que o ecocardiograma pode inferir a pressão sistólica da artéria pulmonar, a pressão média da artéria pulmonar e a pressão diastólica da artéria pulmonar. A pressão sistólica da artéria pulmonar vai ser obtida utilizando a velocidade máxima da regurgitação tricúspide, assim como a pressão média da artéria pulmonar e a pressão diastólica da artéria pulmonar vai ser inferida a partir de uma regurgitação pulmonar. A velocidade máxima da regurgitação pulmonar vai inferir a pressão média da artéria pulmonar e a velocidade ao final da diástole da regurgitação pulmonar vai identificar a pressão diastólica da artéria pulmonar. Mas o que acontece é que muitas vezes o nosso paciente não tem nenhuma regurgitação tricúspide e nenhuma regurgitação pulmonar. Então nós vamos, a partir do tempo de aceleração, nós conseguimos inferir a partir de uma fórmula matemática a pressão média da artéria pulmonar. Lembrando que a pressão média da artéria pulmonar não deve ultrapassar 19 milímetros de mercúrio e será considerado hipertensão pulmonar quando a pressão média da artéria pulmonar ultrapassar 25 milímetros de mercúrio. A primeira etapa para cálculo da TA é a gente realizar um corte paristernal transversal a nível dos vasos da base. Observem que nós identificamos ao centro da tela a nossa válvula aórtica com as suas três válvulas e à esquerda da horta nós encontramos a movimentação da válvula pulmonar. Isso é muito importante porque para que eu calcule o tempo de aceleração eu preciso colocar o cursor, o volume de amostra do doble pulsado antes da válvula pulmonar. Então dessa maneira nós colocamos o cursor, o volume de amostra do doble pulsado antes da válvula pulmonar. E aí realizamos o doble pulsado e identificamos uma curva de velocidade. Observem que essa curva de velocidade ela tem um momento onde inicia a fase sistólica quando inicia o fluxo na via de saída do ventrículo direito. E aí como calcular o tempo de aceleração? Observem, eu preciso medir do momento que o fluxo começa até o seu pico. Esse tempo é o chamado tempo de aceleração. Lembrando que esse tempo de aceleração em pacientes com pressão pulmonar normal ele tem que ter valores acima de 100 milissegundos. A partir do momento que o tempo de aceleração em curta apresenta valores menores que 100 milissegundos eu vou aumentando a chance das pressões em território pulmonar estarem elevadas. Quanto menor o tempo de aceleração maior a probabilidade da elevação das pressões em território pulmonar. Lembrando que valores abaixo de 88 milissegundos quase na sua totalidade a gente confirma as pressões elevadas com o cateterismo cardíaco. Então precisamos guardar esses dois números mágicos. Um TA menor do que 100 milissegundos já começa a definir a presença da hipertensão pulmonar. Mas veja, e aí? Para que serve esse tempo? Eu sei que ele pode sinalizar para mim a presença do aumento das pressões pulmonares mas eu preciso utilizar isso em uma fórmula matemática. Vejam que a pressão média da artéria pulmonar é 79 menos uma constante que é 0,45 multiplicado pelo tempo de aceleração que você obteve no seu exame. Então a pressão média da artéria pulmonar é 79 menos 0,45 vezes o TA. Lembrando que a pressão média da artéria pulmonar vai sinalizar a presença de hipertensão pulmonar quando esse valor ultrapassa 25 milímetros de mercúrio. Então vejam que essa etapa do exame é uma etapa bastante importante. Vamos imaginar que o seu paciente não tenha uma regurgitação tricúspide para o cálculo da PSAP e não tenha uma regurgitação pulmonar para o cálculo da PMAP ou da PEDAP. Dessa maneira nós conseguimos em 100% dos pacientes inferir a pressão média da artéria pulmonar utilizando uma simples fórmula matemática. Mas é importante lembrar a todos que tanto a PSAP quanto a PMAP quanto a PEDAP são inferidos através do ecocardiograma. O padrão ouro dessa avaliação é o cateterismo cardíaco. Um grande abraço e nos encontramos na etapa número 6. Apesar da PEDAP Apesar da PEDAP Apesar da PEDAP Apesar da PEDAP